Olá, tudo bem? Começa agora mais um MPAC Notícias. Acompanhado por membros, servidores e convidados, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, Oswaldo D'Albuquerque, reinaugurou na última segunda-feira as unidades ministeriais dos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. As inaugurações fazem parte do Programa de Entregas de Obras e Encerramento de Gestão do Procurador-Geral de Justiça que esse ano também já inaugurou o Complexo Administrativo do MPAC em Rio Branco, reorganizado para abrigar todos os órgãos da Administração Superior e a Promotoria de Justiça de Sena Madureira. Até janeiro de 2018 serão reinauguradas as unidades de Senador Guiomar, Acre, Lândia, Feijó e Tarauacá. Com as inaugurações, a instituição prestou algumas homenagens. Em Mâncio Lima, a Promotoria de Justiça Local leva o nome de João Ramos Torres de Melo, um dos primeiros promotores de justiça do MPAC em 1963 e ex-Procurador-Geral de Justiça no período de 1975 a 1979. Já o auditório da unidade levou o nome de Euclides Generoso de Oliveira, cidadão que ajudou a consolidar e a fundar o município. Já em Cruzeiro do Sul, o edifício-sede da unidade ministerial tem o nome de Lourival Marques de Oliveira, primeiro procurador-geral de Justiça do MP, que, ao lado do governador José Augusto, assinou o decreto de instituição do MP acriano. O auditório da unidade levou o nome de José Augusto, cruzeirense, primeiro governador do Acre. Foram homenageados ainda o servidor Cordolino Mota de Araújo, o juiz de direito do Fórum de Cruzeiro do Sul, Hugo Barbosa, o comandante do 61º Batalhão de Infantaria e Selva, Fábio Paranhos, e o subcomandante Reginaldo da Cunha. Também na última segunda-feira, por meio do Núcleo de Apoio ao Atendimento Psicossocial e Independência Química na Terra, o Ministério Público entregou certificados de agradecimento aos membros da Liga Acadêmica de Pediatria do Acre pela participação nas atividades da Semana da Síndrome Alcoólica Fetal e na 61ª edição do Projeto MP na Comunidade, realizado em Chapuri. No município foram realizados atendimentos preventivos relacionados ao uso de álcool na gravidez e ainda sobre a importância da amamentação. A Liga Acadêmica de Pediatria conta com acadêmicos do curso de Medicina da UFAC e da Uninorte. Em 2018, a parceria continua com novas propostas e ampliação de projetos relacionados à multiplicação de conhecimento e qualidade de vida da população que se encontra em maior vulnerabilidade social. E diante das últimas ocorrências que envolvem acirramento entre facções e a evolução do modus operante dessas organizações criminosas em Sena Madureira, o promotor de justiça criminal Júlio César de Medeiros se reuniu em Rio Branco com a Cúpula da Segurança Pública do Acre no último fim de semana para pensar em providências contra a escalada da criminalidade no principal município do Vale do Purus. O Ministério Público mostrou preocupação com a possibilidade de ações mais ousadas das facções. Na ocasião, ele apresentou uma pauta detalhada com medidas para tranquilizar a sociedade de Sena Madureira que demandam um esforço conjunto das várias instituições de segurança pública no enfrentamento à violência. Entre as medidas estão a reposição de policiais que foram transferidos para outras cidades, execução de operações e monitoramento do presídio, além da realização de um trabalho proativo junto à população, especialmente a infanto-juvenil. E estes foram os principais destaques da edição de hoje. Estas e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Amanhã estaremos de volta com novas informações. Até lá!